Que estranho. Drongo, me deixa ver esses ingressos desse show que você conseguiu. Drongo, isso aqui não é ingresso nada. É contrato de trabalho. Aduide, passei na entrevista. Jaca Torta. Daddy, why would you like to play with us? Olá, bem-vindos a sua nova carreira. Eu sou um modelo 5 de sistema de reparos robóticos. Mas você pode me chamar de habilidoso. Ui, 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 habilidoso. Ui, ui, ui. Sua nova carreira promete desafios. Legal. Intriga e infindáveis oportunidades. Uau. Como zelador. Ei. Por favor, entre seu nome no teclado novinho. Comprado na loja de 1,99. Jaca Torta, como que digita nisso? Digita Craudeto Afton Mongo. Sossega, Drongo. Parece que você está tendo dificuldades com o teclado. Mas eu vi o que estava tentando digitar. Deixe-me autocorrigir. Um momento. Bem-vindo, Eggs Benedict. Ei, esse não é meu nome. Mentindo pra mim todos esses anos, hein? Eggs Benedict. Meu nome é Mongo. É Eggs Benedict. Me enganou por todos esses anos. Acabou a mentira. Eita! O quê? Olha essas faixas de perigo, Drongo. Que emprego é esse? E ainda por cima tem que rastejar no chão. Pra chegar no trabalho. Ninguém disse que seria fácil, Eggs Benedict. Nossos animatrônicos são alugados durante o dia. Para roubar crianças. Quer dizer, animar festas infantis. Credo! Quem aluga monstros pra animar uma festa infantil? Palhaço assusta todo mundo. E contratam pra festa de criança, ué. É verdade, Drongo. Jaca Torta. O trabalho de vocês é manter o bom funcionamento dos animatrônicos. Para que funcione bem durante o dia. Roubando criando... Ops. Quer dizer, animando festinhas. Aduide! Aqui é a central de controle. Que fica no meio de todas as salas de animatrônicos. Ai que medo! Estamos no meio dos animatrônicos! Aduide! Venham, amiguinhos! Agora vamos começar com suas tarefas diárias. Jaca Torta. Trabalho não! O Eggs Benedict é um freguiça véia. A esquerda é o salão da Balora. Não dá pra ver nada lá. Balota! Balota! Cadê você? Seus tongs. Tem que acender a luz pra vê-la. É o botão de cima do painel. Ah! Neca de Pitibiriba. Oh oh! Balora é uma preguiça véia. Que não quer dançar. Vamos dar um choque nela para que tome jeito. O quê? Dar choque! Cê tá doido! Sem dar choque os animatrônicos já atacavam a gente. Imagina judiando deles. Eu que não sou doido de provocá-los. Acorda Balhoca! Jaca Torta! Jaca Torta! Não fui eu, Dona Balora! Foi o Mongo! Foi o Mongo! Quero dizer, foi o Eggs Benedict! Foi o Eggs Benedict! Jaca Torta! Jaca Torta! Ainda bem que somos protegidos aqui! Amanhã, vocês poderão entrar no salão da Balora para consertar a energia. Ah! Aduide! Vamos brincar com a baralha? É Balora, Drongo! Barola? Certo, seu habilidoso! Agora, vejamos a janela da direita. Esse é o salão do Funtime Foxy. Acendo a luz para ver. Eu não quero! Oi Funtime Foxy! Neca de Pitibiriba! Já sei! Dar choque! Não, Drongo! Foi o Eggs Benedict! Foi o Eggs Benedict! Pare, Drongo! A sua frente, temos outro duto de ventilação. Podem ir rastejando aí! Credo! Que emprego lixo esse! Rastejar para ir de sala em sala! Aduide! Este é o salão da Baby. Liguem a luz para ver o que ela anda aprontando. Deixa eu ver. Tomara que não precise dar choque. Choque! Não, Drongo! Foi o Eggs! Foi o Eggs! Ah, se a gente não tivesse no horário de expediente do trabalho, Drongo! Hoje, terminamos o serviço. Até amanhã! Acabou o expediente! Agora você vai ver, Drongo! Olha! Ah, vou! Ah! O que é isso? Ah! Ah! A CIDADE NO BRASIL